... do Peter, que são as repercussões do novo Tratado Internacional de Telecomunicações. E nós temos como palestrantes o Everton Frasco Luceiro, do Itamaraty, o Sérgio Alves Júnior, da Anatel, e o Wagner Maia, da Abrint. O Everton é um diplomata de carreira desde 1992, na época da Eco-92. Autor do livro Governança da Internet e Aspectos da Formação de um Regime Global e Oportunidades para a Ação Diplomática. Publicado em 2011, participou de várias edições do Fórum de Governança da Internet, o famoso IGF das Nações Unidas, e do Comitê Assessor Governamental da AICA. Chefeu para a Divisão de Ciência e Tecnologia do Ministério de Relações Exteriores. Esse é o Everton. Sérgio Alves Júnior, que é quem vai começar a apresentação, é especialista em Regulação da Anatel, está na Assessoria Internacional da Agência, Vice-Coordenador para a Governança e Regimes Internacionais, atua em fóruns como a ICAN, Arctel CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Mercosul, CITEL e a União Internacional de Telecomunicações. É bacharel em Direito e mestre em Regulação pela Universidade de Brasília, ex-aluno da Diplo Foundation e da Escola do Sul sobre Governança da Internet. E curte Ravones. Muito bem. Vardner Maia Abrint, engenheiro eletricista, modalidades eletrônica e eletrotécnica, formado pela Fundação Educacional de Barretos, com cursos de pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduação para mestrado pela Escola Politécnica da USP. Possui diversas especializações na área de telecomunicações, atuando desde 1995, mais especificamente, aplicações e telecomunicações voltadas à tecnologia da informação. É sócio fundador da Abrint, Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, e é o seu atual vice-presidente, que congrega mais de 400 empresas do segmento, maior da América Latina, sendo que seus associados são especial a empresas independentes de pequeno e médio porte. Trabalha como diretor técnico da empresa MD Brasil, TI Telecom. Participa de atividades de consultorias, projetos de treinamento pelo Brasil, com vasto conhecimento das diferentes realidades do setor em vários locais do país. Então, vamos começar com o Sérgio. Obrigado, Sear. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de dialogar aqui com todo mundo sobre o tema Wicked, um tema muito interessante. Agradecer o convite do pessoal da Isaac, do Nick, a Raquel em particular. E queria convidar também todo mundo a se engajar bastante nesses temas internacionais relacionados a telecomunicações, a governança da internet. Há muita oportunidade para isso, bolsas para todo mundo, ou para quase todo mundo. Mas tem bastante oportunidade com o ICANN, com o IT, com o IGF, com o CGI, que nesse ambiente de campus aqui, eu acho que pode trazer bons resultados para o Brasil. Eu fui, inclusive, aluno de vários dos professores que estão por aqui em cursos desse tipo. Vou fazer uma apresentação rápida aqui, tentar fazê-la rápida, sobre o que foi a conferência, pelo menos sobre a ótica do governo brasileiro, da Anatel, a agência onde eu trabalho, e que hoje nós temos a competência para representar o Brasil em órgãos internacionais de telecomunicações, por isso que nós capitaneamos a participação brasileira, em particular na UIT, mas também em temas na organização dos estados americanos, na OEA, que é a CITEL e fóruns desse tipo. Mercosul também, que é um fórum muito importante para a gente. Aqui é uma estrutura que existe na Anatel, em que são debatidas as políticas internacionais de telecomunicações em franca coordenação com o poder executivo. Então, tem o conselho diretor da agência, tem um grupo de coordenação do que é chamado Comissões Brasileiras de Comunicações, que são abertas, qualquer interessado em participar da sociedade civil, empresas, outros órgãos de governo, todo mundo tem espaço lá. E são quatro áreas temáticas. Uma é a governança em regimes internacionais, que é onde eu atuo com maior frequência. Rádiocomunicações, que tem o foco em temas mais ligados a espectro eletromagnético. Normalização de telecomunicações, é uma parte de padronização. E uma CBC4 de desenvolvimento. Ela é espelhada no modelo do que é a organização da UIT, que a gente tem aqui também, eu acho que é só para visualização, para entender que a UIT é um órgão complexo, grande, antigo, como já foi dito aqui pelo professor Demi, e que cada caixinha dessa aqui é uma lógica própria, é um tempo próprio, são países com interesses diversos, e que quando a gente fala UIT, é um coletivo disso, e que tenta simbolizar com países e imagens que vêm à cabeça, a gente tem que desmistificar um pouco isso. Um secretário-geral não é o presidente da UIT. A UIT é liderada por um secretário. Ele faz, claro, com suas interferências políticas, aquilo que os Estados-membros, os membros da UIT determinam que ele faça. Então também é algo que é um coletivo de ações, um coletivo de vontades que formam o que é essa já bastante antiga organização internacional na estrutura da ONU. Isso aqui é uma apresentação simples sobre o que é a CMTI. A Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais, que ocorreu em Dubai em dezembro, ela discutiu os regulamentos de telecomunicações internacionais. Até o painel aqui está com o nome de Regulamentos Internacionais de Telecomunicações. Não, é Regulamentos de Telecomunicações Internacionais. É da relação entre serviços internacionais de telecomunicações. E que ele, originalmente, em 88, regulava a relação, tentou criar padrões de relação entre as grandes empresas de telecomunicações que existiam nos países em um modelo pré-privatização, que é o que lidera hoje no mercado mundial. Então você tinha lá fluxos de contabilidade que tinham que ser feitos. Você realiza uma chamada internacional. Você tem um pedaço, você tem que remunerar uma rede do seu provedor, da sua rede de telecomunicações local. E um outro pedaço, que é quando completa a chamada no outro país, ela também tem que ser remunerada. Não existe um modelo em que não haja um balanço para essas comunicações. Isso tudo é acordo comercial ou com algumas regras internacionais que existem no caso dos ITRs. A conferência foi... O IT tem 193 ou 192 estados-membros, mas lá tinham 150 e poucos. E 89 deles assinaram os ITRs, 55 não assinaram. Isso aqui foi um processo negocial, foi uma coisa muito longa e custosa, cansativa, mas também muito compensatória para todo mundo que estava envolvido nele. Houve muitas reuniões internacionais lideradas pela UIT, mas ambientes de todo tipo fizeram suas próprias reuniões, incluindo o ISOC e outros grupos interessados no tema. Especificamente no Brasil, a gente fez reuniões abertas que passaram de 30 para a criação do consenso brasileiro. Então, o que foi a posição brasileira? Foi uma posição, sim, construída com diversos atores. Com empresas, com o setor privado, com representantes de sociedade civil, com participação de CGI e, obviamente, nem todo mundo sai satisfeito, tampouco sai todo mundo frustrado. E isso foi um cenário em que a gente tem. Lá de novo, naquele cenário de CBCs, que eu convido a academia, quem quiser participar, tem espaço para isso. Isso foi submetido ao conselho diretor da Anatel, encaminhado à UIT, à Conferência Dubai, como posições brasileiras. Isso não é fácil para a Anatel. Nós não temos ambiente de videoconferência, nós não sabemos fazer isso de uma maneira mais efetiva, esbarramos em dificuldades do tipo, somos um órgão de governo e temos posições oficiais. Como é que se convida a sociedade civil? Bem, convido de sociedade civil, você endereça a e-mails, você endereça publicamente, você endereça a Diário Oficial da União. Então, essas abstrações, a gente tinha dificuldade de convocar e de fazer todo mundo reunido num ambiente único que fosse lá. Isso era uma página que a gente criou no site da Anatel, onde tinha contribuições para chegar por e-mail e coisas do tipo. Vou passar alguns dos temas mais importantes da UICET, da Conferência. Isso aqui é a estrutura dele, vou deixar essa apresentação até um pouco mais completa do que eu vou fazer aqui. Então, um dos temas importantes para o Brasil, a proposta que nós levamos lá, se referia a Roma Internacional. A gente tinha interesse por conta de nossas fronteiras, que são muito extensas, fazemos fronteiras com diversos países na América Latina. Existe um caso do que é chamado homing inadvertido, você está na fronteira com o país, você está no Foz do Iguaçu, um pedaço você está no Brasil, você se desloca, permanece no Brasil, mas de acordo com as herbes programadas, você de repente entrou em homing. Isso a gente chama de homing inadvertido. Então, tem medidas que foram estimuladas ali e que foram aceitas pelos demais países e que entraram nos ITRs. São várias questões de preços razoáveis e qualidade do serviço. Conectividade, pontos de troca de tráfego. Isso também foi uma proposta brasileira que nós levamos lá à UIT e com inspiração no processo de PTTs locais do CGI. Também almejando deslocamentos por meios, talvez, de recursos regulatórios, de estímulo a conexões em camadas de regiões que estão pagando por valores muito mais caros que especificamente a América Latina e África. Então, a gente tentou ali, com algumas soluções, colocar estímulos a PTTs, a pontos de troca de tráfego regionais. Essa também foi abarcada nos ITRs. Esse aqui, um tema que eu gosto bastante, que é a parte de segurança. Falar rapidamente dele também. Mas não dá para ler nada. Mas isso aqui foi uma tentativa. E o impacto visual é mais importante. Isso aqui são as propostas que nós recebemos lá sobre segurança. Ali em cima a gente vê, são os países árabes, camarões, B do Brasil, Índia, países do Ásia Pacífica, a região toda, países da comunidade russa e África. Isso aqui é a completude das propostas que chegaram lá sobre segurança. Então, aqui está grafado em cores os temas correlatos. Então, especificamente, a palavra que a gente mais encontrava neles é a parte amarela aí que está ligada em cooperação. Eram os diversos países pedindo por cooperação. Mas a gente também vê muita coisa do tipo cyberthreats, ameaças, guerra, palavras que vão passando para níveis que são distintos daquilo que a UIT, normalmente, talvez, deva fazer. Pelo menos a visão do Brasil não é ali na UIT que a gente vai elevar temas dessa magnitude. E o Brasil tinha uma proposta que chegava, que a partir disso aí dizia que os países tinham que cooperar em temas de segurança técnicos para evitar danos às redes de telecomunicações. Como a gente tinha essa proposta, uma proposta mediadora, fomos convidados a liderar o grupo que ia trabalhar uma redação para os ITRs. E foi uma redação que, ao final, busca garantir segurança e robustez às telecomunicações internacionais e segurança em seus aspectos técnicos. Esse é o artigo, mas, em suma, o que eu comentei aqui agora. A parte de spam. Spam também foi, entra também nesse bojo da parte de segurança. Foi um dos temas que foi muito falado publicamente em internet. A gente via muita manifestação sobre isso. Com questões de censura associadas a movimentos de primavera árabe e coisas do tipo. Isso aqui também foi, novamente, uma proposta que surgiu nas reuniões nacionais nossas, de coordenação, inspirada que o spam pode ser combatido com soluções técnicas. Soluções técnicas do tipo a experiência mais recente de sucesso do Brasil, Porta 25. O bloqueio da Porta 25. E foi isso que a gente levou para lá. A amplitude do tema, spam, como não querias entrar em temas de internet, a palavra spam não foi acordada. Simplesmente evitaram a palavra spam. A solução para isso foi, ao invés de usar essa palavra que todo mundo sabe o que é spam, abri-lo e dizer o que é suas características. São comunicações eletrônicas em massa não solicitadas. Unsolicited bulk communication, mass communication. Uma confusão, mas que reflete muito do interesse de diversos países de não ter nenhum tema de internet tratado nos NTRs. E, enfim, a solução que chegou lá, que os países deveriam envidar esforços para evitar a propagação de spam e cooperar nesse sentido. Direitos humanos, ele está no preâmbulo, dizendo que todos os países devem respeitar, levar em consideração respeito aos direitos humanos. Foi uma proposta que foi aceita de maneira mais fácil do que outras que a gente vem aqui pela frente. Então, isso está no preâmbulo dos NTRs. Então, você pensar os NTRs de uma maneira articulada, de uma maneira completa, você vê que ele tem uma tentativa de costurar coisas que garantam liberdades, garantam a internet do jeito que a gente conhece. Existe uma previsão explícita de que os NTRs não alcançam conteúdo, camada de conteúdo, nada disso deve ser utilizado com referências aos NTRs. Também foi aprovada lá e consta no artigo 1, o artigo 1º. Uma questão muito interessante é essa de acesso não discriminatório. Foi uma que gerou confusão, votação. Países que gostariam de ter acesso não discriminatório enxergavam isso como uma intervenção estatal muito grande, talvez nas balanças de pagamento entre redes e afins. É interessante a gente conversar com outros países, além do que a gente consegue ver, do que vem dos Estados Unidos e Europa, países que têm capacidade de mídia, de comunicação muito melhor que nós mesmos brasileiros temos. A gente vem, essa proposta originalmente, ela veio de Cuba. Quando você vai conversar com Cuba, Cuba chega para ti com um papel escrito assim, eu não sei a quem recorrer, mas está aqui a lista de países, de sites que eu não consigo aceder. Bloqueio comercial americano, que acontece em todos os níveis, inclusive na internet. Você não consegue acessar sites do tipo Norton, você não consegue acessar sites do tipo Symantec. A parte de segurança mesmo, são os primeiros que ele chega na sua frente e fala, como que eu resolvo isso? Você tem que abarcar aquilo tudo, você está lidando com 190 e tantos países. Essa foi uma resolução também complexa da parte de internet, que havia um interesse de países árabes e russos, que a UIT, e há ainda, tem um papel mais preponderante nessa parte de governança da internet, fazendo ali antagonismos, talvez, com o modelo vigente hoje, baseado na ICANN e nos Estados Unidos. E acreditam que governos têm um papel ali também a desempenhar. O que saiu de lá foi pura e simplesmente que a UIT deve continuar trabalhando nesse tema, países devem continuar a discuti-los e nos fóruns apropriados. Isso aqui é uma foto sobre o que é a votação. A gente tem lá, foi exatamente o momento famoso ali, de onde você tem países de um lado e países do outro. Esse aqui são, isso eu tirei, eu estava aqui na fileira do Brasil, é uma foto que eu tirei para trás, tem umas outras que saíram da frente. É uma foto bem significativa, porque você tem uns países assim, você quer ou não quer, e tem uns que vão acanhados com a plaquinha aqui embaixo da mesa, você não consegue nem ver direito, que não pode se manifestar. Alguém aqui, o mais certo, o mais cheio da razão, é o nosso colega Dick Bird ali, o americano, com o braço mais estendido de todos, que é a hora em que tem a divergência entre quem vai assinar o não tratado. Então, existem símbolos disso, essas fotos, essas imagens são antigas, mas são só representativas. A gente vê qualquer imagem dessa que coloca de tráfego internacional e cabos submarinos, a quem é que pode interessar mudanças. A mesma coisa aqui nos cabos internacionais. Para mim aqui, esse era o recado, queria apresentar um pouco da Wiki, estou mais interessado em ouvi-los e conversar. Isso foi a impressão brasileira que a gente teve. Na verdade, a Anatel se expressa pelo seu conselho diretor, mas eu na assessoria internacional tive a oportunidade de participar desse processo. Quem quiser, então, tem meu contato. Ao final, a gente conversa aí. E isso é o mapa de países que assinaram e que não assinaram, que também vai ficar na apresentação. Muito obrigado. Bom dia. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Everton. Como o CA falou, eu sou diplomata já há mais de duas décadas. E por muitos anos trabalhei na área de governança da internet, acompanhei reuniões do IGF, da AICA. Atualmente, eu não tenho uma função de responsabilidade nessa área, porque nós, diplomatas, mudamos muito de assunto e de função a cada tempo. Por isso mesmo, eu gostaria de dizer, enfim, ao agradecer o convite da ISOC Brasil para participar desse debate, gostaria de dizer que não esperem de mim uma posição oficial do governo brasileiro. Eu estou aqui mais em caráter pessoal para contribuir e até assim me sinto mais à vontade para poder trazer a vocês algumas ideias e reflexões do ponto de vista diplomático, mas que não devem ser tomadas como posições oficiais. Eu gostaria de iniciar a minha fala com uma provocação. Vocês viram a apresentação do Sérgio, muito completa, sobre o que houve lá em Dubai, na Wicked, e eu gostaria de dizer o seguinte, esta reunião que o Sérgio nos relatou não foi a primeira e nem será a última tentativa de um grupo de países em trazer para a Seara da UIT a governança dos recursos críticos da internet. Como é que eu poderia ilustrar isso? Eu vou precisar recorrer a um pouco de história. História da internet que é recente, talvez todos aqui já tenham nascido quando esses fatos que eu vou relatar se passaram. E eu começaria por fazer referência à data de 28 de janeiro de 1998, que anteriormente foi muito bem lembrada aqui pelo Demi, no painel anterior, como um marco que coincide, enfim, dois dias atrás, então houve o aniversário de 15 anos de alguns fatos. O Demi relatou um fato específico, que foi quando o John Postel redirecionou o servidor raiz para outro servidor, por conta própria, fez isso e funcionou, por algum tempo. E talvez essa atitude do John Postel, uma atitude de rebeldia, se explique porque foi justamente no dia 28 de janeiro de 1998 que o Departamento de Comércio puxou para si a responsabilidade de propor uma nova moldura institucional para gerir a internet. E fez isso pela publicação, naquele dia, do chamado White Paper, que foi naquele dia, então, aberto a consultas. O White Paper foi um papel que foi produzido no Departamento de Comércio dos Estados Unidos com o objetivo de colher as opiniões dos diversos setores interessados, mas que já indicava qual seria a orientação. E ele é resultado, na verdade, de uma diretiva presidencial, na época do presidente Bill Clinton, do ano anterior, de 97, e que dizia claramente que os Estados Unidos buscariam, para a governança da internet, a liderança do setor privado e o respeito a marcas e a direitos autorais na rede. Essas são as duas orientações principais que viriam, então, a influir na organização de todo o regime de gestão da internet em nível global. O ano de 1998 tem outro aspecto interessante que vale a pena ressaltar. Há 15 anos, também nos Estados Unidos, na cidade de Mineápolis, ocorreu a plenipotenciária da UIT, onde foi aprovada pela primeira vez uma resolução sobre a internet. Em 1998, a UIT aprovou a resolução 102, que depois veio a ser repetida nas plenipotenciárias seguintes, que acontecem a cada quatro anos. A última delas foi em Guadalajara, em 2010, e o Sérgio falou que a próxima, em 2014, deverá retomar o assunto. Por isso, eu falo, não foi a primeira vez e não será a última que esse debate surgiu e acontecerá. E, na resolução 102, adotada em 1998, em Mineápolis, a UIT sugeria que as Nações Unidas convocassem uma conferência mundial sobre sociedade da informação, que é o que veio a acontecer. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, encampou a ideia, convocou a conferência mundial, chamada WISIS, ou Conferência Mundial sobre Sociedade da Informação, que se realizou em duas fases. Em 2003, em Genebra, portanto, este ano estaremos completando dez anos da realização da primeira fase da conferência mundial sobre sociedade da informação, e em 2005, em Tunis, na Tunísia. Desnecessário dizer que todo esse processo, desde 1998, que culminou com a cúpula mundial, mas não parou por aí, porque a cúpula mundial gerou o IGF, e a discussão continua evoluindo a cada tempo e a cada ano, e continua também na UIT, como vimos. Desnecessário dizer que o tema central e o aspecto motivador de todo esse processo no âmbito das Nações Unidas é uma certa perplexidade ou indignação por parte de um certo grupo de países com o que consideram uma participação desigual ou desigual, seria a melhor palavra, dos países na gestão e na decisão de como a internet deve ser gerida, em particular dos recursos críticos. E aí, o aspecto central, que é aquele que, talvez dos poucos aspectos que mereçam coordenação central, já que a rede é distribuída e autônoma, como o Demi nos explicou também, que é o sistema de nomes de domínio e a distribuição dos endereços de IP. Então, estes dois aspectos continuam sendo centrais e cruciais para a coordenação global em matéria de governança da internet. E eles foram, a partir daquele white paper a que eu me referi, foram atribuídos a uma nova entidade, que surgiu também em 1998, que, portanto, neste ano completa 15 anos, foi criada oficialmente em setembro de 1998, que é a ICAN. A ICAN tem a missão técnica de elaborar políticas públicas com relação a nomes de domínio, endereçamento e distribuição de IPs. Isso, o que eu falava da resistência e da perplexidade internacional, por quê? Porque, como vocês viram, a ICAN resultou de um processo interno norte-americano, aberto no departamento de comércio, a partir de uma decisão no mais alto nível, uma decisão política dos Estados Unidos. E aí é uma pergunta que vale se fazer, né? Por que os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos saíram na frente e tiveram condições, na época, de determinar como é que a internet seria gerida no mundo? E essa pergunta trazida para hoje, 15 anos depois, também, talvez a resposta a ela justifique por que os Estados Unidos e um certo grupo de países também liderou os esforços no sentido de sair, de retirar a força dos ITRs ao não assiná-los, ao chegar no final da conferência e dizer nós não vamos assinar porque aqui estamos percebendo uma certa tentativa de intromissão em gerência da internet, porque a internet e gerência da internet não é assunto da UIT, né? É a mesma lógica, por isso que eu disse, um pouco de história ajuda a entender. Mas voltando à pergunta, por que os Estados Unidos? Aí há vários, vários aspectos e também existe uma boa questão de interpretações e diversões, mas o que eu gostaria de ressaltar, basicamente, três desses aspectos, que é, primeiro, as qualificações técnicas, a capacidade técnica que estava presente nas universidades norte-americanas, que, mediante apoio forte à pesquisa e à inovação, por parte do governo, sim, especialmente da Defesa, na época da ARPA, resultou na criação de um corpo de profissionais altamente habilitados e capacitados a desenvolver e propor novas formas de comunicação em rede que permitissem a interoperabilidade das diferentes redes, a partir de redes de diferentes fabricantes. Então, esse é o primeiro aspecto, que não podemos desconsiderar, porque ele é importantíssimo e crucial. Quer dizer, sem a capacidade técnica, sem instituições de pesquisa competentes, adequadas, sem cabeças pensantes, sem recursos humanos, não se desenvolve nenhum tipo de tecnologia. E esse aspecto havia lá. Segundo, interesse comercial, porque no início da década de 90, quando começou-se a popularizar a internet a partir do WWW, da criação do WWW, e vislumbrou-se ali a oportunidade de comércio, de um comércio eletrônico em nível global, quais eram as empresas que estavam mais habilitadas na dianteira tecnológica para ocupar esse mercado e tomar a frente em matéria de comércio eletrônico? Eram as empresas norte-americanas. E que até hoje, enfim, se nós formos fazer uma comparação de onde é que estão as principais empresas que atuam na área de internet, nós veremos que estão nos Estados Unidos. Esse diferencial foi muito importante porque o governo norte-americano, ao endossar a perspectiva da liderança do setor privado, reforça a atuação das suas empresas, ou seja, o governo norte-americano atuando em defesa do interesse seu próprio, do seu próprio país, de suas empresas, que é a função de todo o governo. Com o governo brasileiro não é diferente quando há missões, por exemplo, para ampliar exportações. É claro que aqui nós estamos falando da seara de alta tecnologia, já identificada na época como promissora para fins de negócios. E o terceiro aspecto, que aí mais puxando um pouco para a seara da política externa, que eu sempre gosto de ressaltar, são as razões estratégicas. Na década de 90, em particular no governo do Bill Clinton, nós vivíamos um período pós-Guerra Fria, já havia caído o muro de Berlim, e não havia contestação a um poder unilateral dos Estados Unidos para exportar para o mundo o seu modelo de democracia e livre comércio. Portanto, era um momento de unipolaridade que todos falavam na época da Pax Americana. Um momento em que havia essa possibilidade de que propostas dos Estados Unidos fossem recebidas no resto do mundo de forma em contexto. Os únicos países que tentavam, e até hoje tentam de alguma forma contestar, desde aquela época, ou seja, posteriormente, já com o governo republicano, começaram a ser identificados como rogue states. É Coreia do Norte, é Irã, é Síria, é Cuba. Então, é importante ter presente que havia essa espécie de poder inabalável que hoje, talvez, 15 anos depois, possa estar sendo revisto à luz, sobretudo, da ascensão de novos polos de poder, da criação de um sistema mais multipolar e distribuído, do qual o Brasil está plenamente inserido, sobretudo, por meio dos BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Isso terá reflexos no modelo de gestão. E, porque nada está escrito em pedra, as coisas evoluem. Mesmo a UIT, ela não é uma organização perene, ela tem uma organização centenária, como o Sérgio falou. Ela tem quase 150 anos, tem uma participação imensa de países, tem participação de empresas. No entanto, o que nós vimos com esse processo que surgiu internamente nos Estados Unidos e depois se expandiu em nível global e que resultou em novos arranjos institucionais, como ICANN, como AETF, como a própria ISOC, como chapô institucional e burocrático, é, na verdade, um novo modelo, uma nova forma de fazer e definir e coordenar políticas em nível global. E nós estamos diante dessa realidade que se firmou e que é a base hoje para o funcionamento da internet em nível global. A UIT, lá atrás, tentou criar e fazer valer o seu próprio protocolo de redes. O OSE, ISO, como foi explicado também, não vingou. O que vingou foi o TCP e IP. O TCP e IP não foi desenvolvido num organismo multilateral tradicional das Nações Unidas. Aliás, as Nações Unidas chegaram tarde no processo. A primeira resolução da Assembleia Geral da ONU sobre internet é do ano 2000. É do ano 2000. E a partir daí é que os outros países, né, que estão na traseira nessa corrida tecnológica, é que procuram correr atrás do prejuízo. Agora, para nós, Brasil, concluindo já, para nós, para o Brasil, né, especialmente para nós, diplomatas, que temos a missão de representar o país nesses diversos fóruns e mecanismos. Qual é a melhor postura? É insistir num modelo tradicional, centralizador, porque já o conhecemos e sabemos atuar no meio dele, que é o meio multilateral de gestão, apresentado pelo Sérgio, que é o da UIT, ou é tentar o novo, tentar adaptar-nos e criar condições para que o Brasil participe também e abra mais espaços e esteja presente em organismos como a ICANN e que o Brasil, não como país, na AETF, por exemplo, porque a AETF é uma associação de pessoas, é aberta, quem quiser chegar lá participa, mas que mais brasileiros estejam lá também contribuindo para a definição de protocolos que possam ter depois resultados práticos e econômicos para o país. Eu não pretendo responder a essa questão, eu só gostaria de deixar aqui, intuir que, para mim, a resposta é que nós devemos atuar nas duas frentes, não há por que excluir qualquer delas. Quer dizer, até porque existem competências de infraestrutura de redes que só a UIT pode tratar e cuja coordenação internacional é, sim, necessária. Alguns exemplos foram dados pelo Sérgio aqui. E existe todo um mundo novo de coordenação de políticas em nível global que está sendo feito já, é um fato, em organismos fora da seara multilateral, fora das Nações Unidas, e que nós temos capacidade e interesse também de participarmos e de influir. aí, de novo, ICANN, AETF e outros. Então, para concluir, eu deixo aqui com vocês essa questão, quer dizer, nós estamos hoje, na verdade, diante de dois modelos de governança que não necessariamente são excludentes, mas que podem ser complementares. No meu ver, não existe uma necessária competição entre UIT e ICANN, mas, na verdade, o que existe é uma tentativa de legitimação e de busca de espaços para atuar, naturalmente, que, variando de país para país, não se pode falar em UIT como um bloco, não existe isso, mas o desafio que nós temos, então, é ampliar a nossa presença e contribuir para a construção de consensos que sejam benéficos. E o mais importante, e aqui eu termino, o mais importante é que, para o Brasil, hoje, com uma sociedade livre, aberta e democrática que temos, uma sociedade que quer participar e atuar em rede, não só limitado aqui internamente, mas em rede global, o mais importante é que os órgãos de governo, e aí incluído a Anatel, tenham essa sensibilidade de ouvir o setor privado, ouvir as ONGs, ouvir o meio acadêmico, ouvir a sociedade brasileira, porque é isso que vai dar a legitimidade para as posições que o Brasil possa levar, de uma forma coordenada tanto na UIT, quanto nos mecanismos inovadores que eu falei. Muito obrigado. Obrigado, Everton, agora com Wagner, sem mais delongas. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar um pouquinho mais a entidade que eu represento, porque foi lido o currículo meu pessoal, mas isso não importa tanto. A Brint é uma entidade que congrega várias empresas que são, que atuam na milha final de provimento de acesso à internet, tanto na parte de telecomunicações, como na parte de telecomunicações, como na parte do acesso à internet em si. e essas empresas hoje somam mais de 3.500 empresas no país, isso contado aquelas que têm a autorização da Anatel. Nós sabemos que existem até outras empresas clandestinas e a gente estima que existem mais de 6.000 empresas no país. E por que essas empresas existem? Elas existem graças a alguns fatores. primeiro deles, a falta de interesse das grandes empresas em atender locais mais distantes, a falta de competência também dessas empresas, que não é só nos locais distantes, nós estamos presentes, também estamos nos locais mais habitados, como São Paulo, Campinas, etc. Mas, sobretudo, essas empresas existem por causa de uma questão regulatória que aconteceu lá em 1995 e que nós, consumidores, provedores, enfim, todos nós não podemos perder de vista que essa separação é exatamente a separação da camada de telecomunicações com a camada de internet. Então, nós só existimos e nós só estávamos em Dubai junto com a delegação brasileira porque lá atrás, em 1995, alguns visionários como o professor Demia, que souberam muito bem tecnicamente fazer essa separação e não deixar que essas camadas se misturassem. E isso está, inclusive, na lei geral de telecomunicações que fala claramente que o acesso à internet não se confunde com telecomunicações. Ele não é um serviço de telecomunicações. Eu estava vendo a explanação do Everton que não é a primeira vez que isso é trazido para o âmbito que a questão da internet não é a primeira vez e não será a última e a gente entende isso por causa dessa confusão que normalmente se faz com essas duas camadas de internet e telecomunicações. Para o consumidor muitas vezes é fácil até é cômodo falar só com uma empresa de telecomunicações e isso no entanto numa visão mais macro acaba causando um grande problema que é quando por exemplo entidades como a Anatel querem passar a regular internet. Aqui eu quero deixar inclusive meu testemunho da forma democrática que esse processo foi conduzido como o Sérgio falou a questão das reuniões e tudo mais então nós pudemos inclusive participar desse processo e como foi conduzido de uma forma democrática já que estávamos num processo democrático temos direito obviamente de discordar e tivemos muitos pontos concordantes como a questão do homing etc mas também tivemos pontos discordantes com relação a Anatel porque nos parece que as propostas que foram levadas e a forma como foi conduzida em muitas questões estavam perfeitas sintonizadas com a questão das liberdades dos direitos humanos etc mas existiam alguns pontos em que parecia que havia uma intenção de se aprofundar de se misturar propositalmente essas camadas de internet e telecomunicações que efetivamente elas não podem ser separadas por que que nós não queremos regulação na internet por que que nós não queremos que a Anatel influa na internet e se isso é levado de repente para um tratado internacional se um tratado internacional começa a ser contaminado pela internet isso fatalmente uma hora vai refletir aqui e vai poder até mudar a própria lei brasileira por que que nós não queremos porque a internet ela só se desenvolveu justamente por causa dessa separação não foi só no Brasil foi no mundo todo que lá atrás as grandes companhias telefônicas que decidiam a quatro cantos decidiam os destinos da telefonia elas não tiveram lá atrás a visão do que que ia ser internet e por isso a internet começou a crescer e crescer em aplicações e etc e por isso a internet é o que ela é hoje por falta de visão uma feliz falta de visão das companhias que lá atrás não deram a devida importante importância para para a internet eu digo feliz porque se houvesse se tivesse havido isso talvez essa interferência dessas companhias na internet fosse outra e a internet não tivesse desenvolvido tanto eu vejo como uma certa preocupação a gente colocar a coisa como é uma é uma tese muito fácil às vezes a gente fala olha os Estados Unidos controla então nós precisamos mudar o modelo porque os Estados Unidos controlam eu acho que é errado eu acho que é errado um país controlar mas eu acho que a gente só se basear nesse discurso de tirar da mão do americano é um argumento um pouco pequeno nós precisamos ter realmente soluções para governança e é esse congresso foi uma um puxão de orelha em todo mundo que está envolvido com a governança né inclusive nós que estamos envolvidos com o LACNIC etc eu acho que esse esse congresso ele acabou sendo um puxão de orelha porque o que se tinha de percepção antes do congresso é que a o IT iria levar algumas coisas de internet mas que isso não ia refletir não ia ser tanto na minha opinião conquistível presente foi muito o avanço da UIT sobre a internet foi muito grande com esse congresso e é uma coisa que todo mundo que está envolvido com governança e todo mundo que é usuário de internet tem que se preocupar e muito porque se a gente voltar num ambiente como era antes de existir internet em que as coisas eram decididas a quatro paredes que eram decididas só pelos governos certamente a internet não vai ser mais a internet que nós conhecemos esse painel ele diz que a avaliação como que é o título do painel repercussão do tratado internacional nas telecomunicações na minha avaliação se eu tivesse que resumir em poucas palavras os resultados do tratado sem entrar no mérito de todos os países que não assinaram mas se eu tivesse que resumir eu acho que a internet não ganhou nada com esse tratado ela perdeu muito ela como nós a conhecemos hoje ela está ameaçada e eu acho que é dever de vocês como sociedade civil como usuários de internet como participantes de comunidades abrir um pouco mais os olhos para isso e trabalhar para que realmente o modelo de governança da internet seja realmente o modelo que vem acontecendo até hoje e não deixar que o dono da infraestrutura que está naquela camada abaixo e que lá deveria ficar passe a ditar as regras da camada de cima obrigado bom gente temos 6 minutos e 55 segundos para perguntas bom dia meu nome é Eudomar na verdade eu tenho duas questões aqui sobre a apresentação é que foi comentado bastante sobre a importância da qualificação técnica das pessoas que estão responsáveis por avaliar essas normas do Brasil mas quais universidades hoje aqui no Brasil e grupos de pesquisa eles estão envolvidos ativamente nessa pesquisa e nessa discussão essa é uma pergunta e a outra seria que incentivos que estão sendo dados para as universidades e para os estudantes para que eles se envolvam nesse assunto caramba vai Sérgio posso responder é um está muito incipiente no Brasil a gente tem aqui um fotógrafo nesse exato momento da da FGV é uma das das instituições que tem se destacado na no tema de de internet tem o centro de tecnologia e sociedade existe em Recife também tem também próximo do polo de tecnologia lá existe na UNB que eu conheço eu estou citando coisas na minha cabeça que tem na faculdade de direito e comunicações iniciativas também existem na UFRJ existem grupos que estão se juntando como são feitos grupos acadêmicos e que tem trabalhado na limitação que a academia brasileira enfrenta esses temas e existem oportunidades para isso acho que todas elas têm participado de diversos fóruns no Brasil acho que é um dos canais para participar mas mesmo a formação de professores ainda está limitada um pessoal mais jovem tudo muito associado acho que professores aqui também sabem responder isso melhor que eu Bom, eu queria complementar o que o Sérgio disse a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa tem uma tradição na área de formação de tecnologias da informação e comunicação e ela é certamente um centro de excelência respeitado internacionalmente sobre essas tecnologias inclusive nos seus aspectos mais que vão um pouco além da tecnologia em si então eu acho que desse lado há certamente alguns centros de excelência que estão bastante preocupados e acompanhando outra pergunta Oi bom dia meu nome é Arlan gostaria de saber por exemplo quando um crime é cometido hoje pela internet muitas vezes ele se baseava em outros artigos para estar aplicando aquela pena e como se encontra hoje essa questão das leis mesmo se já foi definido um código que rege essa questão e complementando uma pergunta para o Everton se por exemplo um crime foi cometido no Brasil ele foi originado no Brasil mas com acesso a um país exterior se ele vai ser tratado com o código brasileiro ou com o código de outro país pergunta agora ou espera a resposta bloco de resposta não alô eu posso responder então coincidentemente eu trabalhei no último ano justamente na seara de combate ao crime do ponto de vista de relações internacionais naturalmente e isso inclui também o crime cibernético embora eu concorde com o Demi de que crime cibernético não é a melhor definição crime é crime crime é o que está definido em lei o conflito básico que existe nessa seara é porque a lei ela é produto de um parlamento que tem atuação no âmbito de um determinado território tem jurisdição territorial soberana e a aplicação da lei pelos tribunais também segue essa jurisdição e no entanto no caso de crimes cometidos com o uso ou pela internet não existem essas fronteiras mais então aí está criado um conflito entre o modelo tradicional de combate ao crime e as novas modalidades e a facilitação que existe no meio virtual essa é uma questão ainda irresolvida cada país está buscando aprovar suas leis aqui no Brasil nós temos exemplos de ano passado temos algumas leis que apertaram um pouquinho aqui e ali mas se você for pensar bem isso não resolve não resolve enquanto nós não tivermos uma uma alguns princípios norteadores que sejam aceitos universalmente nós precisamos de uma abordagem global e não existe ainda nem sequer uma definição de onde é que nós vamos tratar desses princípios não existe então nós estamos ainda engatinhando nisso não há resposta e o que eu acho que é muito importante dizer é que no Brasil o governo brasileiro teve a consciência desde o primeiro momento de procurar resguardar direitos e obrigações dos atores que atuam na internet mediante a proposta de um marco civil para a internet que será discutido também mais tarde e que como uma forma de antecipar-se a mera criação de novas tipificações de condutas criminais e muitas vezes sobretudo para aqueles que atuam na área de aplicação da justiça pode ser a solução mais fácil e mais óbvia se tipifica como crime pronto mas se nós formos ver o que nós precisamos nesse novo mundo é saber quais são os direitos em primeiro lugar e para que as novas legislações que sejam criadas aí com a melhor das intenções não contrariem esses direitos então essa é a lógica que eu acho que o governo brasileiro tem perseguido esperamos que o nosso congresso se sensibilize a essa lógica e possa também dar andamento ao projeto de marco civil que está em discussão atualmente Bom pessoal aqui tem uma pergunta ótima última bom dia meu nome é João Carlos Caribe eu represento o movimento MEGA que é o movimento pela liberdade de internet no Brasil e eu tenho duas questões a primeira é muito simples é uma resposta assim eu não tenho certeza se as TICs foram ou não foram incluídas na definição de telecomunicações no novo ITR essa pergunta é básica agora a segunda pergunta é com relação ao protocolo de inspeção profunda de pacote Y2770 que foi apresentado assim de uma forma foi discutido planejado de uma forma secreta e apresentado e consequentemente com o Brasil assinando o novo ITR e trouxe de brinde esse pacote de inspeção esse padrão de inspeção de pacotes então duas questões me deixam bastante preocupado nesse momento seguinte a questão número 1 isso abre um precedente para o uso das empresas de telecomunicações como por exemplo a empresa de telecomunicações Oi usa o software form para a inspeção de pacotes dos usuários e acha isso perfeitamente natural tecnicamente abre o precedente para que use isso e uma outra segunda preocupação que aliás é uma preocupação ainda maior é com relação a essa recente que não tão recente porque no último fórum da internet já tinha essa discussão de um tal de cibersegurança segurança cibernética de ciberguerra debaixo do mistério da defesa isso é uma questão que é meio preocupante porque eu li uma matéria do coronel que veio aqui na campus party fazer uma palestra ele falou coisas que não tem nenhum sentido por exemplo ele veio dizer que os hackers eu já discordo da expressão hacker terceiro os hackers poderiam derrubar o sistema elétrico para quem lembra daquele apagão de 2009 o operador do sistema elétrico garantiu que no Brasil nenhum sistema elétrico é conectado à internet então não tem sentido esse tipo de preocupação e a segunda explicação foi mais estapafurde ainda com relação a outras questões existe um movimento nos Estados Unidos do FBI vem entendendo em cima do congresso de qualificar o hacktivismo como sendo o alvo da ciberguerra então me preocupo um pouco com relação ao resultado desse protocolo é a aplicabilidade do protocolo do padrão de expressão de pacote eu vou responder e está a ser sucinto mas a questão a TICS existiam sim países que gostariam que essa definição fosse feita e incluída nos ITRs ela não foi aprovada não existe referência nos ITRs não existe palavra não existe TICS não existe a palavra internet não existe a palavra spam não existe então nesse nível direto de texto não existe nada sobre isso segundo ponto mas existe um trabalho contínuo que tem um mandato foi dado pela plena potenciária de discutir e encontrar para o IT o que é essa expressão TICS esse trabalho está sendo feito mas não é nada relacionado a um tratado que vincula para os países como é o caso dos ITRs no caso do padrão sobre de packet inspection ele foi ele foi aprovado em um desses desses grupos diferentes aqui por isso que naquela imagem cada um ali tem uma lógica diferente ele foi aprovado em uma dessas caixinhas aqui que é uma assembleia de normalização que não tem caráter vinculante e não tem não está associada aos ITRs ela existe como um padrão foi aprovado como um padrão sobre deep packet inspection se houver o caso de países ou empresas que queiram utilizá-lo ele está realmente disponível algo que também foi feito no IETF apesar de ter sido dito que não existe lá mas existe também e no caso do brasileiro se houver uma situação desse tipo muito provavelmente haverá punição se for o caso o caso do teve alguma repercussão no CAD em outras instâncias regulatórias e de concorrência no Brasil a sua outra questão sobre guerra cibernética eu não eu não eu não tenho muito a contribuir mas eu conheço matérias que falaram sobre isso aí também já li a respeito já vi programas a respeito mas acho que é mais adequado a gente passar isso aí pro para o Valier talvez esteja por aqui que é do Centro de Defesa Cibernética eu valia sair um pouquinho ele deve voltar mas aí acho que ele vai talvez corrigir a colocação não sei né porque ele realmente não disse que aconteceu da forma mas enfim tem uma pergunta aqui dá tempo ainda? dá tempo então peraí eu preciso passa a minha aqui eu tenho o meu alô? alô? não o meu morreu agora voltou pronto é só uma um detalhe sobre o que você falou que é importante a gente ter em conta a redação dos ITRs em vários dos seus artigos fundamentais diz que ao assinar o ITR o país compromete-se com os padrões e as normas definidas pelos organismos de standardização de padronização da UIT entre os quais a ITUT e entre esses padrões a Y2770 então o fato de você não ter o padrão especificado no ITR não exclui a exigência quase de que ao assinar o ITR você também se compromete a obedecer a esses padrões definidos pela ITUT esse é um grande problema não é e o outro grande problema é que justamente esse padrão que o João lembrou muito bem foi construído em paralelo à conferência e ninguém estava sabendo até que ele foi anunciado então muitos dos que votaram nos ITRs não sabiam desse padrão não sabiam dos detalhes do padrão porque foi um grupo a parte se os ITRs não impusessem essa obrigatoriedade da aderência aos padrões da ITUT seria uma coisa mas infelizmente ele tem essa requerimento de aderência então eu não sei como é que por exemplo um país que assinou as ITRs vai se comportar ante isso essa é uma grande questão que nós temos porque o nosso país assinou assinou por quê? porque aquelas propostas que nós aprovamos como você muito bem descreveu em um ambiente pluralista em que tivemos todas as oportunidades foram aprovadas e nós estamos de acordo como é que se chama PTTs regionais a questão do roaming etc agora essa entrou pela porta dos fundos e é assustadora essa discussão sobre as recomendações da UIT serem obrigatórias também esteve presente no período da preparação brasileira e lá também o que houve de fato há diversos países interessados em torná-los ou tornar os padrões mandatórios em particular países que tem tem seus próprios padrões talvez alguns países que tem influência em empresas que desenvolvam padrões muito mais fortes do que nós brasileiros temos capacidade mas por isso que os ITRs são importantes a gente ver a completude dos regulamentos no primeiro artigo ele fala em respeito à soberania nacional e que em nenhum momento os aspectos sobre as recomendações da UIT seriam obrigatórias nos artigos seguintes ele tem um bocado de vírgula e cada vírgula dessa levam-se dias para serem construídas ele é macarrônico em alguns momentos mas ele são as ressalvas são as ressalvas que falam então lá em cima diz não são mandatórios embaixo fala aos países que quiserem esses padrões devem ser seguidos mas sempre de acordo com legislação nacional de acordo com a intenção então a mensagem que a gente tem países autoritários agirão autoritariamente independentemente de UIT sem UIT com apoio do Brasil sem apoio do Brasil e independentemente de qualquer coisa que seja aprovada ali esse foi um ambiente que a gente encontrou lá no Brasil não haverá não tem nenhuma intenção de enxergar as recomendações da UIT como mandatórias não é isso que é a nossa leitura do tratado é o que a gente tem no momento realmente tem um bocado de incerteza a gente não ainda é o primeiro momento que vai ter sobre reuniões de internet após após a UICT esse aqui é um deles no Brasil mas tem outras reuniões sobre o Fórum Mundial de Política de Telecomunicações WTPF e como o Eberton falou essas discussões ainda vão se estender por vários anos Última pergunta Boa tarde meu nome é Marcos sou da Nege Telecom para Sérgio referente a aquelas mensagens eletrônicas indesejadas para serviço móvel celular popular SMS que mesmo o usuário cancelando essas mensagens continua vindo existe alguma ação efetiva da Anatel encorbir esse tipo das operadoras de telefonia celular uma medida efetiva e punitiva olha eu não sei te responder sobre medidas mais recentes relacionadas a isso no caso de as mensagens não solicitadas ali um dos temas é isso talvez haja na área própria que lida com o móvel alguma medida relacionada a isso você tem porque você tem como falar fazer pedido de que não quer receber itens promocionais mas eu sei que também houve problema que houve reiteradas vezes as pessoas fizeram escolhas de opt-out lá mas permaneceram eu te peço licença para passar isso aí para outros colegas meus da agência muito obrigado alô muito obrigado a todas e todos quero lembrar que as duas e meia nós vamos retomar esse dia da Isoc BR no palco principal tratando do marco civil da internet vai ser muito bom muito importante convido vocês todos a estarem lá obrigado obrigado e aí e aí e aí Mostraram contra vocês.